Música Você espera tanto, porque écyclante, né? Você espera, hein? Índio come chota, índio come guia Índio come jota, índio come giro Quer ficar com dente branco? 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 Índio Come Shop Esse não tem, clareamento igual a esse não tem Quer ficar com o dente branco, pa' se espermotei Tem, 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 clareamento igual a esse não tem O clareamento igual a esse não tem Quer ficar com o dente branco, pa' se espermotei Quer ficar com o dente branco, pa' se espermotei Índio Come Chota Índio Come Chota Índio Come Chota Quer ficar com o dente branco, pa' se espermotei Quer ficar com o dente branco, pa' se espermotei Quer ficar com o dente branco, pa' se espermotei Índio Come Chota Índio quanto o cu, índio quanto o cu Caralho quanto igual a esse não tenho Caralho quanto igual a esse não tenho Quer ficar com dente branco? Passe esperbo Clareamento igual a esse não tenho Quer ficar com dente branco? Passe esperbo 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 Ei! 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 Índio come chota, índio come cu Ei! Ei! Fica com o dedo e pêns Vocês tão tão tão, mereça pão para um dedo e cair Índio ou mich attack Índio ou unibú Índio ou unbe yaku 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 Caralho é quanto igual a esse não tenho Caralho é quanto igual a esse não tenho Quer ficar com dente branco? Passa esperbo Play 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 Claro é aberto igual a esse não tenho Quer ficar com dente branco? Passa esperbo Quer ficar com dente branco? Vai ficar com dente branco? Passa esperbo Quer ficar com dente branco? Passa esperbo Índio come chota, índio come gude Ele quer ficar com dente de pedra?